Está estudando para o concurso de PEF, mas não consegue aprender matemática? Não sabe mais o que fazer para aprender matemática? Então esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e junto com o professor Marcão, nós ajudamos alunos a transformar a história da sua vida com o método MPP. E nesse vídeo eu trago para você uma super dica para você não errar. Mas antes, eu gostaria de convidar para se inscrever no nosso canal aqui e ativar as notificações, porque sempre que tiver um conteúdo desse, vai chegar para você e você vai vir assistir. Mas agora, vamos lá. Aprenda potência de forma rápida e o que? Eficiente. É um aulão para o concurso de PEF. Você já sabe, toda quinta, às 22 horas, temos um encontro marcado para esse concurso de PEF. Então, se embora lá. Antes da gente começar, eu gostaria de mostrar para vocês um caso de sucesso do método MPP. Como eu falei, nós ajudamos as pessoas a transformar a história da sua vida com a matemática e automaticamente a história da vida das pessoas e das suas famílias. Porque pessoas que antes estavam sofrendo com matemática e depois do método viram que é possível. Daí vem a nossa frase. O impossível... A frase do time MPP. O impossível é possível. Correto? E assim, conseguem realizar o seu objetivo. Vamos lá. Da Barcelos Eli, mandou para a gente lá no Instagram. Boa noite. Boa tarde, Prof. Renato. Estou passando aqui somente para agradecer. Você tem noção do que era uma pessoa totalmente despreparada, que não entendia nada de matemática e somente assistindo aos vídeos do MPP acertar nove questões de PAEI? Foi surreal. Não, foi real. Obrigada de coração. Então, o impossível é possível. Mas sabe por que foi possível? Vou até aparecer aqui para trocar uma ideia com vocês. Vou aparecer aqui embaixo para não mexer muito. Sabe por que foi possível? Porque a Barcelos Eli, ela acreditou no método. Ela seguiu o método. Nós falamos, apenas siga o método. Se você seguir o método, as coisas acontecem. Pode ver com ela, apenas com os vídeos do MPP acertou nove. Sabe quantas questões tinham na prova? Dez questões. Ela está achando que foi surreal? Não. O impossível é possível. Eu tenho certeza que na prova de PEF o desempenho vai ser melhor ainda. Então, essa é a transformação que nós buscamos e é isso que é o nosso ânimo. Nos dá vontade de acordar e fazer isso todo dia. Vamos lá? Seguindo minhas redes sociais, prof.renatooliveira. Minha página, prof.renatooliveira. Fala comigo lá nas redes sociais. A do Marcão. Vamos fazer o Marcão chegar a 10 mil seguidores. Marcão MPP. E a página dele, Marcão. E se embora... Opa! Fazer a questão. Numa aula sobre potenciação, um professor escreveu no quadro as seguintes expressões. Está aqui. Aí ele pede o valor de A mais B. Galera, antes de nós começarmos, eu queria trocar uma ideia com vocês sobre potência. Tudo bem? Falar com vocês sobre potência. Mas, Renato, falar o que sobre potência? Gente, falar exatamente isso aqui sobre potência. Vem comigo. Como a gente... Primeiro, potência. O que tem de importante na potência? A base e o expoente. Aqui embaixo nós chamamos de base e aqui em cima nós chamamos de expoente. Agora, importante que você saiba o que é base e o que é expoente. É saber encontrar a potência, que a potência é o resultado. Como é que eu faço 2 ao quadrado? Eu faço 2 vezes 2, correto? 2 vezes 2 que dá 4. Então, 2 ao quadrado é 4. E como é que eu faço, pessoal? Vamos recordar aqui comigo. Como é que eu faço 2... É 4, por exemplo, 4 ao cubo. Como é que é 4 ao cubo, galera? É 4 vezes 4, vezes 4. 4 vezes 4, 16 vezes 4, 64. Então, é assim que eu faço. Não tem jeito. Não é para você fazer 5 ao cubo. Aprendeu potência. Não é para você fazer 4 ao cubo, 3 vezes 4. Ah, você acabou de aprender potência. Parabéns, muito bom. Mas potência não é só isso, não. Resolver potência é isso. Existem expropriedades? Existem. Mas para resolver a potência, é isso que você tem que fazer. Tudo bem? Então, não demole nisso. E eu tenho uma coisa para falar com vocês. Aqui embaixo tem o link desse material. Baixe esse material que automaticamente você entra na nossa lista VIP e recebe conteúdos exclusivos. Só que esses conteúdos só quem está na lista VIP recebe. Então, baixe aqui e não perca. Tudo bem? Então, vamos lá. Agora que nós aprendemos potência, pessoal, de uma maneira rápida, fácil, vamos resolver a nossa questão. Deixa eu apagar. Você dá o seu print. Você dá o seu printzinho. E se embora. Sim, bora lá fazer. Aqui, ó. A. Galera, o que você vê de diferente da A para B? Repara uma coisa. A A. Deixa eu botar aqui A. A A é assim, ó. 2 ao quadrado elevado ao cubo. E a B está assim. 2 elevado a 2 elevado a 3. Galera, o que tem de diferente no nosso da A para B? Deixa eu ver aqui. Deixa eu tirar aqui. A intervimento. Vamos lá. Se eu não vou apertar mais. Olha só, o que tem de diferente da A para B? O parênteses. E ele faz toda a diferença. Por quê? Sempre que você tiver o parênteses, você deve multiplicar aqui os expoentes. Tudo bem? Ué, e quando não tem? Calma, eu vou te ensinar. Agora, quando tem o parênteses, você multiplica. Então, fica 2 elevado a 2 vezes 3, que dá 6. E como eu resolvo 2 elevado a 6? Galera, não tem macete. É assim, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Não tem jeito, não tem para onde fugir. Está legal? 2 vezes 2 é 4, vezes 2, 8, 16, 32, 64. Então, está aí. 2 elevado a 6, 64. Então, o A vale 64. Beleza, Renato. Essa daí eu sabia. Agora, como eu faço a outra? A outra, se você reparar, meu anjo, o expoente... Vou botar de laranja em homenagem ao MPP. Se você reparar o outro, o expoente também é uma potência. Reparou? Então, você começa fazendo de cima para baixo. Então, vamos lá. Fazendo de cima para baixo aqui comigo. Vem comigo. Vai ficar 2. Pessoal, 2³ é 2 vezes 2, vezes 2. Eu resolvi a potência de cima primeiro. E aí, fica 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, fica 2 elevado a 8. E como eu faço 2 elevado a 8, Renato? Não tem jeito. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está faltando 1. Vez 2, tudo bem? É assim que eu faço. Mas, essa conta, você de repente está com preguiça. Mas, meu anjo, até aqui você já fez em cima. Reparou? Isso daí tem 6 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Até aqui já dá 64. Aí, é só você fazer 64 vezes 2. E depois vezes 2. Tudo bem? 64 vezes 2 é 128. Vezes 2 dá 250. E 6 está aí. O valor do B. Maravilha, né? Agora, como ele quer A mais B, pessoal, Como é que fica a nossa brincadeira? 64 mais 256, que dá 320. Maravilha. Então, essa é a nossa resposta da potência. Marco o V da vitória na letra B de bola. Pegou? Nunca mais erre, tá? Lembre-se, aqui em cima, eu vou fazendo de cima para baixo, porque o expoente também é uma potência. Show de bola? Beleza aí? Tranquilo, então. Não vai embora, que eu quero falar com você. Galera, imagina você aprender. Você aprendeu a hipotência. Imagina você aprender todos os assuntos com método exclusivo. Método esse que a Barcelos, ele aprovou, né? Acertou, achava que não era possível, e que era impossível, e viu que era possível. Método MPP. Num passo a passo, mas olha só. Você vai aprender a teoria, e após aprender a teoria, você tem um simulado a cada aula, com cinco questões para reforçar o que foi aprendido na aula. Parece muito bom para ser verdade, né? Não é. Isso existe. Isso está no nosso curso de matemática para PAEI, PEI e PEF. No caso agora, é um curso que te prepara para todos esses três concursos. Tudo bem? E aí, galera, o que nós temos nesse curso? Nós temos, primeiro, um curso de nivelamento. Como assim um curso de nivelamento, Renato? É um curso para você recordar toda a base da matemática. Após isso, vem esse curso que eu falei com vocês, de matemática, onde você tem a teoria com o exercício. A gente explica a teoria, explica o exercício, e logo abaixo, acabando isso, a aula, você tem um simulado, onde você tem tempo para fazer 30 minutos. Marca lá. Após isso, vem o teu percentual de acerto, e o vídeo com a correção daquelas questões. Gente, está muito bom para ser verdade? Não, é verdade. Esse é o nosso curso. E quanto vai custar isso? Calma. Vamos ver mais, porque se nós parássemos por aí, esse já seria o melhor curso para você. Mas nós fomos além. Deixa eu até pegar o celular aqui para lembrar tudo direitinho o que tem no nosso curso, pessoal. Porque nesse curso, nós estamos lidando, se eu não me engano, são seis bônus. Isso mesmo. Preste atenção. Nós estamos lidando seis bônus, pessoal. Seis bônus. Que bônus são esses, gente? São seis bônus que nós estamos dando para vocês. Isso mesmo. Seis bônus. Está aqui. Seis bônus. Primeiro bônus. Um curso de exercícios com a correção de todas as últimas provas. De PAEI, de PEI e PEF. PAEI não entrou ainda, mas vai entrar nesse curso. Então, você vai aprender toda a teoria e depois vai aplicar ali, resolvendo um curso de exercício com a gente em videoaulas. Tá? Num total de 90 questões resolvidas em vídeo. Tudo bem? Além disso, acabou isso. Você vai tudo nessa ordem. A gente mostra para vocês a ordem lá, para você arrebentar. Quatro simulados de matemática. Acabando isso. Depois disso, tem dois simulados de português com a maravilhosa professora Débora Kelman. Eu sou suspeito para falar, mas você deve conhecer a aula dela. Tá? Daqui no canal tem. Dá uma olhada. Não parou por aí, porque eu só te falei de três. Agora, o próximo bônus são sete apostilas, num total de 560 questões comentadas em PDF. Mas não acabou ainda. Tem mais bônus. O próximo bônus é um curso de exercícios de português com a Débora, com 50 questões de provas anteriores de PEI e PEF. E o último bônus, você vai ficar assim, meu Deus, não vai acreditar na real. Você vai falar, meu Deus, era isso que eu queria. O último bônus, galera, são cinco simulados interativos de matemática. Cada um com dez questões. Tu pensou que acabou? Não acabou não. Você fez a teoria, fez o curso de exercícios, quatro simulados de matemática, dois simulados de português, sete apostilas com 560 questões comentadas, curso de exercícios de português e no final tem cinco simulados de matemática interativos, cada um com dez questões. O que são simulados interativos, pessoal? Simulados interativos, você vai ter dez questões e uma hora para fazer. Você vai fazer ali, do estilo que a tua banca cobra, os dez questões, no final vai enviar a tua resposta, vai vir o teu percentual de acerto e o vídeo com a solução de cada um desses daí. Acabou, vem o vídeo. Acabou, respondeu, acabou, vem o vídeo. Beleza? Está muito bom, né? Sensacional. Foi esse curso que mudou a história de diversos alunos. Mas agora, Renato. Quanto custa isso? Gente, o custo é zero, porque isso não é custo, é investimento. Se nós fôssemos considerar tudo o que nós estamos aí lhe oferecendo, tudo o que você tem nesse curso, o curso de matemática seria R$199,90. O curso de exercício de português, galera, estou pegando aqui, porque tudo isso tem lá na página do curso, que eu vou falar com vocês já já. R$134,90. Os quatro simulados de matemática, R$109,90. Os dois simulados de português, R$49,90. As sete apostilas, R$79,90. O curso de exercício de português, R$134,90. E os cinco simulados de matemática, R$119,90. Lembrando que esses simulados são exclusivos. Não tem... Você não consegue. O curso de exercício você não consegue. Ah, eu quero só o curso de exercício. Isso não tem. É só nesse curso que tem. Tá bom? É exclusivo. Totalizando, galera, num total isso tudo, de R$829,30. Você, meu Deus! Mas calma, porque hoje o seu investimento, pessoal, pra mudar a história da sua vida é de apenas R$10,19,99. Isso mesmo. R$10,19,99. Você muda a história da sua vida com a matemática e alcança o resultado. E, ó, você vai fazer o concurso de PEF, matemática e português representam, juntos, representam 60% da sua prova. Por quê? São 15 questões de matemática e 15 questões de português. Então, mais da metade da sua prova é matemática e português. Tá? Então, esse curso é o que vai ser o diferencial na sua aprovação pra PEF. Tá legal? Show de bola? Beleza, então. Aqui embaixo tem o link na descrição, tem o link desse curso. Clica, vai lá e assiste a introdução ao curso que eu dou. Eu explico como é, como são as coisas. E também tem toda essa descrição aí. Tem o depoimento de uma aluna lá que tá sensacional. Uma aluna que foi aprovada com isso. Então, segue aprovada com o nosso método MPP. Então, segue lá e simbora. Se você chegou até aqui, meus parabéns, pessoal. Vamos à nossa mensagem. Sempre tem uma mensagem, ó. Às vezes, o caminho certo não é o caminho mais fácil. Gente, você tá no caminho certo. Ah, mas não tá fácil, Renato. Quem disse que ia ser fácil? Caminho certo, às vezes, não é o mais fácil. Mas é o correto. Você tá se dedicando, tá estudando, não saiu o edital ainda. Você tá aí toda quinta, 10 horas aqui comigo. Então, simbora que vai valer a pena. E, ó, uma coisa que eu não falei aqui. O seu investimento são 10 vezes de R$19,99. Olha só como é investimento. Você sendo aprovado e recebendo o seu primeiro salário, o seu investimento nesse curso vai ter sido, o seu salário, né, vai ser mais de 15 vezes o seu investimento no curso. Olha que maravilha. Mais de 10 vezes, perdão. 15 não. Mais de 10 vezes o investimento do seu curso. E mais de 10 vezes. Me diz onde você vai investir e vai ter mais de 10 vezes. É muito melhor que poupança, concorda? Então, simbora. Lembra sempre que o caminho certo não é o caminho mais fácil, mas é o caminho certo. Então, você tá no caminho certo. Parabéns. Simbora. Quinta-feira, quinta-feira que vem eu tô de volta às 10 com mais um aulão pra prefe. Show de bola? Gente, muito obrigado a todos. Toda quinta, 10 horas. Estamos juntos. Se você tá vendo depois, obrigado também. Parabéns porque você tá interessado. E isso é o seu diferencial. E são pessoas assim que eu quero no nosso curso. Porque a nossa ideia é transformar a vida das pessoas. Valeu, gente. Um beijo. Até semana que vem.